Vamos fechar mais Chega mais Chega mais Chega mais pra ficar mais Fete, quando acabar o tempo faça assim Vocês vão gritar melhor da região Beleza? Pipocas e estouro na improvisação Melhor da região Melhor da região Pipoca e estouro junto Com a improvisação Melhor da região Melhor da região Pode crer, meu mano, que é melhor da região RP, abrir a boca É o pior da edição Cê tá ligado? Tá na quebrada Tá no chinelo, vou roubar essa porra E eu vou te encher aqui de chinelada Legal! Tanta lindade que nem seu abate O orgulho é fai, tem um mais empate Eu sou mortal, só que eu vejo seu combate Alô! Tá ligado, aliado Não tô de azul, mas o seu cérebro Subcongelado Não sei se você é viatura Mas você é muito fraco Mas você vai continuar perdendo Essa é a verdade, irmão Essa aqui é a parada, irmão Eu criei essa porra, mas todo mundo junçou Ele fez não me engano Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava E o que cês querem ver E o que cês querem ver Ei, 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 ei Você falou que eu sou o pior da região Não persista Cala a tua boca, mano Que você é o mais racista Então cala a tua boca, mano Na altura, falou que eu sou sem postura O ataque é sem truque Falar merda no Facebook Isso é sem postura Então, olha como que eu vou no free No improvisado aliado Pica calado nesse free Olha, mano, como eu vou explicar Pra você e não vou mentir Votou lá no Bolsonaro? Ficou triste quando ele proibiu Narguilha e ainda tinha Mano, que agora eu vou nesse improvisado Pica calado que agora, mano Eu vou falar nessa proposta Esse é o rapper de esquerda O rapper que ninguém gosta Vamo pra votação Quem acha que deu o MVP faz barulho? Sim Quem acha que deu o RP faz barulho? Sim Vamo pedir mão então direto Levanta a mão pro MVP pra me contar Uma, duas, três, quatro Mãos pro RP Uma, duas, três, quatro E agora? Assim? Pede mão de novo Vamo pedir mão de novo Vamo pro MVP Uma, duas, três Mãos pro RP Uma, duas, três, quatro, cinco Agora deu Puta Não cai por isso Mas não cai por isso Mata esse cara no trap Não fazemos apologia A gente faz a arte o que você Enquanto isso aqui Batalha do pai Mata esse cara no trap 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 Quando o rap perdeu a fama Então cala sua boca, mano, que agora eu vou nesse freestyle No freestyle que agora você cai Rap radiativo Sabe que ele postou música lá no YouTube Até desinstalei o aplicativo Mano, mano, que agora eu vou na proposta Sabe, mano, que agora você é uma bosta Olha como que eu mando Tipo rap de pele Mano, nunca vou voltar no Bolsonaro Enquanto ter atitude igual Marielle Entendeu, mano, que agora eu vou falar Sai fora com esse rap de direita Porque não dá Porque sabe que o rap tá tudo errado No dia de hoje tá tudo errado No improvisado Sabe que agora fica calado Que é o melhor fase do MVP É engraçado, mano Esse aqui não é homem sujeito Me chamou de racista Aí eu te pergunto quem é que tem preconceito Você que já tá aqui me julgando Tá ligado que eu te mato Esse vou te matando Mas aí Tá ligado Que agora que é essa parada Ele vem com esse fob de bonita Que eu vou matar essa feminista safada Mas não tem problema no conceito Eu não tenho nível Que eu não tenho problema com a diferença Você tá ligado que você é bem mente Eu só quero passar minha filosofia E tentar mudar alguma mente É isso que eu te falo, mano Você é um hênice comum Conhece tudo da minha vida Você tá aqui É meu fã número um Viva que pariu, mano Você tá ligado Pode me crer Você fala da minha vida Eu tô cagando pra você Vamos pra votação Quem acha que deu RP faz barulho? MVP Vamos pedir mãos Mãos para o RP Levanta a mão e segura Você tem que me contar Uma Mãos para o MVP Terceiro round Só que a plateia tem que ajudar Então assim, vamos gritar para cima Que tem pouca gente Mas os poucos que estão vão fazer assim O que vocês querem ver? Mais do que vocês querem ver Quem começa? RP começa É tipo assim É tipo assim É agora que pega fogo E cagão se feita Sabe que não pega fogo nele Pois linha véia não queima Então sabe que agora eu vou nesse improvisado Olha, fica calado Porque você não manda bem Sabe que você não vai além Fala mal no Facebook Mas agora eu venho te cobrar também Sabe que agora eu vou falar no improvisado Já expliquei pro Zinho Que o rap faz jus à causa E o certo sempre é cobrado Tá ligado mano Não tem problema Que eu rimo na ação Eu falo onde eu quiser A minha filosofia Liberdade de expressão Tá ligado mano É por isso que sua mente caduca Eu deixo todo mundo falar Dizem pra mim ficar calado Você quer ditadura? Só pra você entender meu irmão Tua filosofia é uma merda Mas tá ligado que desse jeito Sua mente cê sabe que tá lega É desse jeito mano Cê tá ligado Rima até de costa Só que o teu conservadorismo é diferente Você só conserva que bosta Cada um tem sua opinião Essa que é a proposta Então na minha opinião A sua é uma bosta Olha o que eu faço pra sofrer Sabe arrombado Eu não quero ditadura Só quero que me te Me saia daqui Mas isso não é uma ditadura Meu mano Que eu tô te falando É muito engraçado Você se contradizando Eu vivo aqui rimando Cê tá ligado meu mano Cê tá ligado Então pode passar Cê pode ficar Pode vazar Não tem problema Cê não precisa me escutar Tá 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 Então olha mano Como que eu faço Rap na informação Rap na evolução Digo aqui Mato o cara Aí me cê cuzão Então cala sua boca Mano que eu vou aprender Sabe cala a boca E para de mandar Suas decoradas E começa a me responder Só que você é muito fraco Mano Cê sabe que é puta que pariu Rap na evolução Eu tô aprendendo O RP regrediu Como sempre é assim Cê tá ligado Manel vai e vem Não gostou da minha música Não tem problema Som você nem tem Vamos pra votação Quem acha que deu O RP que começou A levantar a mão MVP Pô você tem que escolher Levanta a mão pra RP Então Uma, duas, três Quatro Menos cinco Vamos pra MVP Uma, duas, três Quatro, cinco Vamos pedir de novo Vai que dá diferença Igual aquela hora Levanta a mão pra RP Vou contar Um, dois, três Quatro Quatro Mostra o MVP Um, dois, três Quatro, cinco, seis Agora MVP na final Quem cuida da caixa Tá? Não 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 Quatro Quatro